Na moral, velho, o Juno tenta de matar em Londres, né? Não abre mira, peca! Boa! E daí, caramba! Fica só, fica só! Tem, tem um, tá? Salva tudo, tá? O que é que tem? O que é que é isso? Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Atte, tchau, tchau, tchau! A maluco a gente neve para o que é que eu ING A maluco a gente não vai ver na internet Que ele não vai ver Ai, eu nono a gente não vai ver Não, 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 não.